Pode dizer que sou breu, pode me chamar de antigo Nosso amado Batista, Reginaldo Rossi e também Falcão O Sagnaldo Timóteo, Aldeca e Saurião Adelino Macime, o inga apaixonado cantando com o coração Que nunca sofrem por amor, ouvindo o prédio Lindon Macaspiro, Nelson Nele e Nilton César Evaldo Braga, refiro esse gol de bom Altemba Dutra, Paulo Sérgio com a sua voz Pode dizer que sou breu, pode me chamar de antigo Osso amado Batista, Reginaldo Rossi e também Falcão Osso Aguinaldo Timóteo, Aldeca e Saurião Adelino Nascimento, o inga apaixonado cantando com o coração Aqui da primeira pedra que nunca ouviu Dizem que sou breu, pode me chamar de antigo Osso amado Batista, Reginaldo Rossi e também Falcão Osso Aguinaldo Timóteo, Aldeca e Saurião Adelino Nascimento, o inga apaixonado cantando com o coração O coração apaixonado fica melhor ouvindo brega Carmel Silva, José Ribeiro e Júlio César Vanderlei Cardoso, Célio Roberto Magal Carlos Alexandre, Almir Rogério e César Simona Pode dizer que sou breu, pode me chamar de antigo Osso amado Batista, Reginaldo Rossi e também Falcão Osso Aguinaldo Timóteo, Aldeca e Soriano Adelino Nascimento, o inga apaixonado cantando com o coração No toca-fita do meu carro Viva a música brega